Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha! Mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Cavani e a gente está aqui em mais uma live ao vivo pelo Instagram. Estamos tentando iniciar nossa live, o Instagram está tendo alguns problemas técnicos de conexão, infelizmente a gente não está conseguindo estabelecer uma conexão com o Instagram, mas vamos tentando aqui, a gente não desiste, a gente é guerreiro. Vou aguardar o nosso amigo Leandro Benvenuti da Infineo, um novo participante, um novo convidado aqui das nossas super lives no universo dos lubrificantes, um dos grandes aditiveiros do mercado desse nosso universo. Deixa eu só aguardar aqui para ver se ele já está online, deixa eu só confirmar aqui com ele. Infelizmente a gente está tendo esse probleminha aí galera, vamos tentar aqui para ver se a live vai. Agora sim, acredito que tudo isso eu espero. Está aguardando o nosso convidado aí acessar a live, já acessou na verdade a fazer a conexão né? Ô Leandro, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite Fabrício, finalmente a gente está conseguindo a conexão aqui. Com certeza, o Instagram está querendo derrubar a gente, mas a gente é mais, a gente é mais. Não vamos desistir fácil não. Com certeza. Bom, então vamos já de início já. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui acessando a nossa live. Galera, muito obrigado por estarem me presentes. Boa noite a todos. Eu te escuto muito bem, tá Leandro? Sua imagem também está perfeita. Ok. Gostaria que você desse um feedback aí com respeito à minha imagem e áudio. tá tudo beleza? Tá ótimo, tô te ouvindo muito bem. Você tá com a imagem até essa altura aqui mais ou menos, mas tá ok assim. Consegue me ouvir? Maravilha. Tá tendo um pequeno delayzinho assim, um pequeno travamento aqui para mim, tá? Mas eu tô te ouvindo nesse momento. Ok. Você tá me ouvindo? Eu te ouço também, eu também percebo que tem um delay sim. É, o Instagram tá, a conexão tá um pouquinho lenta aí. Vamos tentando dessa mesma forma, né? A gente vai tentando. O pessoal aí, acredito eu, que possa dar um feedback para nós aí também. Se está acompanhando tudo beleza, por gentileza. E por favor, meu Leandro, né? Se apresente aqui para nós. Fala, conta um pouco para a gente da sua história. Um pouquinho também, né? De quem é a Infineon aí no universo dos aditivos, né? Do universo dos lubrificantes. Dos aditiveiros, né? Como o título que a gente ganhou aqui na live. Bom, meu nome é Leandro Benvenuti. Eu sou formado em química. Eu trabalhei, iniciei minha carreira numa montadora na Ford. Trabalhei no grupo de engenharia de powertrain por muito tempo. Aprendi tudo que eu sei de engenharia nessa escola. Foi fantástico esse período. O meu foco pela minha formação era justamente a parte de combustíveis e lubrificantes. Em 2015, eu saí da Ford e comecei a trabalhar na Infineon, que é onde eu estou até hoje, né? Bem, então a Infineon, como você já comentou, é uma das grandes empresas de aditivos globais. Uma das aditiveiras. Rapidamente, a história da Infineon. A Infineon, ela é uma empresa, é uma joint venture de duas grandes empresas de petróleo. Que são a Shell e a ExxonMobil. Então, essas empresas são as proprietárias, as acionistas da Infineon. Cada uma delas tem exatamente 50% das ações. O que torna a Infineon uma empresa totalmente independente. Então, a gente atua livremente no mercado e com todos os fabricantes de lubrificantes. São os nossos clientes, no caso. Ela foi fundada em 1999. Então, é uma empresa que tem 21 anos. Porém, antes disso, ela tem um histórico muito longo. Antes de ser Infineon, ela era para mim. Isso pertencia, então, à ExxonMobil. E foi fundada na década de 40. Então, é uma empresa que tem mais de 80 anos, na verdade, de experiência no mercado. Enfim, é uma empresa que trabalha, atua em diversos segmentos de lubrificantes. O volume maior, com certeza, são carros e caminhões. A gente tem uma participação muito grande nesse mercado. A gente costuma dizer que os aditivos da Infineon estão em um a cada três carros que circulam no planeta. Então, tem uma participação realmente muito expressiva. Tem escritórios de vendas e representação em mais de 70 países. Fornece aditivos em mais de 90 países. E atua em diversos segmentos, inclusive no segmento de motos. Então, acho que esse é um resuminho ali da empresa. Deu para conhecer um pouquinho. Com certeza, pessoal. Deu para conhecer, deu para saber com quem a gente está falando. A grande bagagem que você pode trazer para nós, Leandro. E já dando início diretamente aos nossos trabalhos, a gente vai sair direto ao ponto. Nesse tema de hoje, a gente vai falar com respeito aos aditivos voltados na aplicação de motores de motocicletas quatro tempo. E a gente sabe que... Gostaria que você falasse um pouco para nós, que a gente até falou em outras lives aqui com respeito aos aditivos de linha leve, linha pesada e os aditivos voltados para a linha de motocicletas. Que diferença ele traz aí no seu pacote para diferenciar perante os outros tipos de aditivos do mercado? Beleza. Moto é um assunto bem bacana. Se a gente pensar globalmente, a grande maioria das motocicletas estão na Ásia. O maior mercado de motocicletas hoje é a Índia. No ano passado, eles venderam 19 milhões de motocicletas. O Brasil vendeu 1 milhão de motocicletas. Então, é só para a gente ter uma ideia do tamanho. Mas, ainda assim, o Brasil é um mercado bem expressivo, bem interessante. As motos são bastante diferentes em quesito de lubrificação quando você compara com o carro. A principal diferença é que o lubrificante da moto, além de lubrificar o motor, que é a função principal, ele tem que lubrificar também a transmissão, no caso de uma moto manual, e as engrenagens, desculpa, a transmissão e a embreagem, né? O acoplamento da embreagem. Então, fica tudo banhado no mesmo lubrificante. Então, o lubrificante que faz o trabalho no motor, como faz um carro, ele faz todas aquelas funções que ele faz no carro, além de lubrificar, resfriar, limpar, manter, evitar corrosão, etc. Ele também tem que fazer funções, às vezes, um pouco antagônicas ali na transmissão e na embreagem. A transmissão, ela tem problemas relacionados a desgaste, então você tem que ter uma aditivação adequada para evitar desgaste e pitting, né? Que é um problema que acontece nas transmissões. Então, você tem uma carga de aditivos específico para isso, que você não precisa ter no óleo de motor. E, além disso, você tem a embreagem ali. Aí é que vem o detalhe, né? Porque a embreagem, ela precisa de atrito para funcionar. Você precisa fazer o acoplamento dos discos de embreagem. Então, se o lubrificante for um lubrificante de baixo atrito, que no carro a gente sempre quer um lubrificante de baixo atrito para melhorar a consumo, melhorar a performance. Se for um lubrificante de baixo atrito, você vai ter um escorregamento desses discos de embreagem. Então, não vai funcionar. Então, assim, essas... Em termos de formulação, você tem essas diferenças, assim, né? Diferenças principais. Então, isso leva as empresas de aditivos a desenvolver, então, pacotes específicos, né? E que consigam ter a melhor performance possível, mas mantendo essas características diferenciadas ali e até um pouco antagônicas, de certa forma. Aham. Certo. Maravilha. E aproveitando, já que você está falando aí, Leandro, com respeito a essa questão aí, você tocou no ponto de coeficiente de atrito, né? Que é muito importante dentro do lubrificante e dos aditivos para os motores de motocicletas, né? Então, daí a grande diferença de não se usar lubrificantes de carro ou de caminhão em moto. Isso. Você vai perder a proteção nesses componentes. Fala um pouquinho para a gente o principal órgão, né? Que, digamos assim, dentro dos lubrificantes de motocicletas regulamenta aí essa questão do coeficiente de atrito, que é a JASO, né? Isso. Quais são os principais testes aí dentro desse contexto que a JASO traz aí para o pacote de aditivos? Não, perfeito. O lubrificante de moto, só aproveitando o gancho também para falar um pouquinho de regulamentação Brasil, por exemplo, né? Então, para você ter um lubrificante de moto, você tem que atender a JASO, a JASO mais atual, mas também tem que atender um nível API, que não seja obsoleto, né? Então, o API é o que vai conferir ao óleo a propriedade adequada para a proteção do motor. E a JASO, então, vai estar olhando para a parte principalmente de atrito do clutch, das embreagens. Então, a JASO, ela tem... são três testes que a JASO faz para identificar a performance do lubrificante no quesito de atrito. Isso é bem importante as pessoas entenderem porque, às vezes, você pode avaliar equivocadamente o lubrificante pelo rótulo se você não entende exatamente o que aquilo significa, né? Então, existem três testes. São testes bastante intuitivos. O primeiro é um teste que verifica o atrito dinâmico, que é o DFI, Dynamic Friction Index. Então, o que é o atrito dinâmico? O atrito dinâmico é a força que você precisa, ou seja, é quando você verifica qual é a... Quando você tem duas superfícies deslizando uma contra a outra, né? Você... é a força que você... desculpa, o atrito que você mede quando tem duas superfícies deslizando uma contra a outra. Você aplica uma pressão, você faz uma superfície deslizar sobre a outra com o lubrificante e você mede essa força que você precisa para fazer esse movimento. Então, você tem ali o coeficiente de atrito dinâmico. O outro teste é o atrito estático. Então, quando você tem duas superfícies sem movimento relativo, paradas, e você começa a aplicar a força para que uma possa... comece a se movimentar com relação a outra. Então, são situações de uso da embreagem. Quando você começa a pressionar a embreagem, você aplica... você tem uma força de atrito dinâmico entre dois discos que estão se movimentando. E o estático é quando você tem ele parado e é o torque que você consegue aplicar até que ele comece a escorregar. Então, quando ele começou a escorregar, aí você chegou nesse limite. Então, é isso que esses dois testes medem, né? O atrito estático e o atrito dinâmico. E nos dois casos, quanto maior for o resultado, melhor. Então, os lubrificantes de melhor performance, eles vão ter resultados mais altos nesses testes de atrito. Existe um terceiro teste também, que é o FTI, que é o Stop Time Index, que é um teste que verifica o quão rápido você consegue fazer o engate da embreagem. Então, também é uma medição de atrito, mas no caso, você faz a verificação da rapidez desse engate. Então, quanto mais rápido, maior o atrito nesse ponto também. Então, é um terceiro índice que é medido. E aí, como é que funciona a classificação, Fabrício? Se você tem a JASO, até algumas revisões anteriores, ela só tinha dois níveis de classificação, que era o MA e o MB. O MA, você estabelece um limite de atrito para essas três medições. Então, tudo que estiver acima desse determinado limite é o MA, e tudo que estiver abaixo é o MB. Então, as motos que usam embreagem úmida, no caso, elas que têm o contato do lubrificante com a embreagem, ela precisa ser MA para poder funcionar. E você tem também motos que não têm essa configuração. Por exemplo, scooters que usam CVT, você não tem ali contato do lubrificante com esse sistema de embreagem. E, nesse caso, você prefere, então, utilizar um lubrificante de mais baixo atrito, que seria um JASO MB. Certo? Então, é por isso que tem essa diferenciação. E aí, com o passar do tempo... Se quer falar alguma coisa, eu posso continuar. Não, não. Pode falar. Pode seguir. Não, desculpa. Achei que você ia fazer uma observação. Não, tranquilo. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que esses lubrificantes MA também tinham diferenças entre si. Então, você tem um MA que tem um resultado no teste de atrito bem mais alto do que o outro MA que está muito próximo do limite. Então, o que a JASO fez nas últimas revisões? Ela criou o MA1 e o MA2. Os dois são adequados para uso nesse tipo de motocicleta. Mas, o MA2 tem uma performance melhor. Porque ele tem os três resultados... Os três testes deram resultados que classificam como MA2. Então, ele fica no topo da classificação. Se um dos testes não conseguir chegar nesse limite de MA2 e ficar abaixo, ele não pode ser classificado como MA2. Então, ele seria um JASO MA. Para ser MA2, os três testes tem que estar no topo e para ser MA1, os três testes tem que estar intermediário, acima do MB e abaixo do MA2, no caso. E quando os resultados ficam alternados, dois no lado e um no outro, dois MA1 e um MA2, ou vice-versa. Então, o óleo tem que ser classificado como JASO MA. Ele não pode ser dito que atende o MA1 ou MA2 especificamente. Então, isso acaba criando algumas dúvidas. O que eu posso imaginar é que muita gente olha no manual e vê lá que a montadora recomenda JASO MA. e chega no shopping lá para fazer a compra do lubrificante e encontra o MA2. E aí pode ficar na dúvida, né? Pô, mas no meu manual estava falando do MA. Será que eu posso usar o MA2? Pode e deve. Vai ter um resultado melhor, inclusive, né? De performance de engate de embreagem se fizer isso, né? Com certeza. Isso só vai trazer benefício aí para o usuário final, né? Conhecendo essas informações. informações que são sempre válidas aí para o pessoal da linha de motocicletas, né? Informações aí extremamente muito importantes, Juliano. Inclusive, Fabrício, até por conta dessas dúvidas, tem muitos fabricantes que, às vezes, conseguem classificar o lubrificante como MA2, mas ele prefere colocar no rótulo MA, simplesmente, para evitar dúvida na... Entendi. Para não ter uma divergência ali na informação. Para não perder uma venda, às vezes, né? Então, é importante as pessoas conhecerem isso. Às vezes a pessoa pode optar. É, exatamente. Legal. Legal. Legal esse ponto de vista aí que você colocou. E dentro desse contexto aí que você falou com respeito aos testes, né? São três testes muito importantes aí na questão do coeficiente de atrito, né? Como que fica o desenvolvimento, né? Que é o ponto principal aqui do nosso tema hoje, né? Como que fica aí os desenvolvedores de aditivos, no caso aí, principalmente a Infinio, fazendo testes de novos lubrificantes aí com viscosidades baixas para motocicletas até de baixas cilindradas também, né? Cada vez menores viscosidades, também aptas a serem utilizadas aí em motocicletas de baixas cilindradas. Porque a gente vê muitas vezes aí no mercado, Leandro, não só profissionais, às vezes alguns reparadores, né? Mas, principalmente, proprietários de motocicletas que têm ali, né? Digamos assim, ficam relutando, né? Tem uma resistência em usar um lubrificante 10W30 ou 10W40 quando ele é recomendado ali pelo fabricante da motocicleta. Essa é uma discussão bem interessante mesmo, Fabrício. Eu acho que aqui no Brasil existia muito essa cultura também para carros de passeio, né? A gente passou muito tempo vendo essa relutância em motores de carro de passeio e, hoje em dia, parece que isso já foi vencido, né? Então, a gente vê que o mercado de lubrificantes de menores viscosidades, ele está crescendo muito para carros, né? Começou de uma forma mais branda com o lubrificante 5W30. Eu acredito que, provavelmente, a Ford até foi pioneira nisso aqui no Brasil, uma das pioneiras a lançar lubrificante com viscosidade mais baixa, né? E, com o passar do tempo, a gente viu que isso mudou bastante. Então, hoje em dia, na parte de carros de passeio, não existe mais muito esse preconceito com relação aos lubrificantes de baixa viscosidade. Você já viu outras lives aqui falando dos novos lubrificantes de baixíssima viscosidade, 0W16 e 0W8, enfim, que estão aí em processo de desenvolvimento e aplicação. E as motos parecem que estão demorando um pouco mais, né? É um assunto curioso até porque será que acontece isso, né? A gente não sabe exatamente o motivo. Mas uma das coisas que pode, que eu imagino que fique preocupando um dono de motocicleta é o fato do lubrificante ter que lubrificar uma engrenagem. E se você colocar um lubrificante de muita baixa viscosidade, você pode ter um problema ali. Então, talvez essa seja uma questão também. Nesse ponto, até tem uma informação que pode ajudar, que é o seguinte. Quando você olha, por exemplo, um lubrificante de caixa de transmissão de um carro, ele atende a norma, a viscosidade dele é definida pela norma SAI-J306, que não é a mesma norma que define a viscosidade ou o grau de viscosidade do óleo de motor, que é a J300. A escala é diferente. Então, quando você olha qual é a viscosidade de um óleo de transmissão, você vê aí muitos fabricantes usando um óleo 85W. Aí, pô, é um número grande, né? Deve ser uma viscosidade muito alta. Não é. Um óleo 85W, ele começa ali na faixa de 11 centoques de viscosidade. É a mesma faixa de viscosidade de um 5W30, que vai de 9.3 a 12.5, se não me engano. Então, um óleo 530, um óleo 1030, ele tem a mesma viscosidade cinemática a 100 graus que um óleo de transmissão que um carro de passeio usa. Então, assim, isso não deveria ser uma preocupação ou um demérito para o óleo de baixa viscosidade de moto. Então, acho que se as pessoas conhecerem esse detalhe, talvez facilite ali na hora de entrar, né? Mas, enfim, os fabricantes... Achei muito importante, desculpa ter te cortado, achei muito importante, muito válido esse seu ponto de vista que você colocou aí com respeito a essa correlação aí, né? Para que o pessoal não fique tão preocupado nessa questão da viscosidade de funcionamento aí. Achei muito legal. Se for essa preocupação, assim, a gente pelo menos tranquiliza, né? Mas, o que acontece é o seguinte, Fabrício. Um fabricante, quando ele recomenda lá no manual um 10W30, ele fez muito teste em cima disso. Ele não está fazendo essa recomendação sem ter certeza absoluta, né? Então, assim, as pessoas também precisam acreditar no fabricante e no manual, né? Bom, para a gente não ficar com dúvida, a gente testa também, né? Então, a Infine também faz muitos testes, além de todos os testes que são necessários para você fazer as aprovações dos pacotes, frequentemente a gente faz também testes de campo para avaliar a performance dos nossos produtos, comparar com outros produtos e também testar características que mais preocupam, né? Então, por exemplo, eu posso citar dois testes que a gente fez que trazem resultados interessantes nesse sentido. Tem um teste que foi feito com motocicletas... Os dois, na verdade, são com motocicletas de baixo cilindrado. Um foi com motocicletas de 125 e outro de 150. No de 125, a gente trabalhou num regime que eu diria um regime normal. Não é muito severo nem muito tranquilo. Pessoas usando moto, como a maioria das pessoas usa, para se deslocar a uma determinada distância, sem muita carga, enfim. É uma condição normal de uso. Então, a gente levou, trabalhando com lubrificantes de diferentes viscosidades, nesse caso foi 10, 30 e 20, 50 e 15, 40, se não me engano. E a gente levou a carga de óleo a 10 mil quilômetros, né? Então, fez a troca do óleo com 10 mil quilômetros, isso. 10 mil quilômetros? Exatamente. E aí, qual foi o resultado? Foi excelente. O resultado foi excelente. A gente ficou bastante satisfeito com o resultado. Então, assim, não é só viscosidade, obviamente. Você tem ali por trás disso toda a performance do pacote de aditivos, que tem que garantir esse resultado. Então, esse foi um teste com esse objetivo de mostrar a longevidade do pacote, a performance do pacote e mostrar que todos os componentes de motor, transmissão, ficaram perfeitamente preservados, né? Você não teve ali formação de depósitos, desgastes, nada disso. Então, esse é um exemplo de um teste que a gente fez e teve esse resultado. Tem um outro teste que a gente fez também, que foi um pouco diferente. É um teste que procurou demonstrar mais uma condição muito severa. Então, eram motocicletas de 150 cilindradas, que foram usadas num lugar muito quente, uma cidade com muitas subidas e descidas, trabalhando numa condição muito severa de carga. Essas motocicletas foram carregadas, além do motociclista, com uma carga que variava de 45, 50 até 100 quilos. Então, elas trabalhavam numa condição extremamente severa. Então, essa frota normalmente utilizava um lubrificante 20W50 e fazia troca de óleo com 500 quilômetros. Então, esse era o padrão que essa frota já utilizava. Então, a gente avaliou nessa frota, manteve esse lubrificante como referência e colocou outros produtos com viscosidades menores, um 10W30 e um 5W30, trabalhando com um pacote de aditivação adequado para essa condição. Então, nesse teste, a gente também teve resultados muito bons. A gente entendeu que os 500 quilômetros eram bastante conservadores e faz sentido porque o óleo não é tão caro assim. Então, quando você tem uma situação de uma severidade muito grande, você sempre procura ser conservador. Mas a gente entendeu que era mais conservador do que precisava, de fato. Então, a gente estendeu até 2 mil quilômetros a troca do lubrificante nesse teste e rodamos ali um período muito longo. E a gente conseguiu resultados excelentes sobre isso. Todos os lubrificantes tiveram ótima performance de proteção de engrenagens, de motor e tudo mais. Então, a gente acredita que isso ajuda a desmistificar essa questão do lubrificante. Você pode usar um lubrificante de mais baixa viscosidade, desde que seja um lubrificante de boa qualidade. Então, quando você trabalha com uma viscosidade mais baixa, você tem que ter a confiança ali no pacote de aditivos. Que é garantir que ele consiga dar essa proteção. Então, se você está usando um lubrificante de boa qualidade, de um fabricante que você confia, com certeza vai dar certo. Queria só te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, Leandro. Dentro desse contexto que você estava falando, dessa parte dos testes que vocês realizaram, no caso desse último caso em específico, onde foi testado um lubrificante 5W30 para uma motocicleta de baixa cilindrada, vocês quadruplicaram o período de troca dele. E acredito eu que esses testes não eram somente avaliando a questão, aquele teste laboratorial da análise do lubrificante, mas vocês também desmontaram os motores para avaliar as peças visualmente, ter ali tudo seguindo uma regra, óbvio, né? Seguindo normas de aferição e de desgaste, de comparação das peças. Sim, a frota era composta por motos que já vinham sendo usadas. Não eram motos novas. A gente fez questão de fazer assim porque a gente queria pegar uma condição real mesmo, né? Então você tinha um grupo... Uma condição extremamente severa e desfavorável. Isso, exatamente. É diferente de você pegar aquela condição padrão ali, motos novas, segue sempre aquele mesmo circuito, não. Foi uma coisa bem pesada mesmo em termos de estressar o teste, né? Então você tinha motos ali, um grupo na faixa de 30, 40 mil quilômetros, se não me engano, e outra já com cerca de 80, 90 mil quilômetros, né? Então essas motos elas foram abertas. A gente fez toda uma avaliação inicial para garantir que estava tudo ok, mas equipamentos usados, certo? E no final foi feito de novo então esse desmonte e avaliação de todas as peças internas, né? Não foi só acompanhamento de análise de óleo. Esse foi feito, com certeza, mas também foi feita a avaliação do hardware antes e depois para conferir que o óleo 5W30 apresentou uma performance equivalente, tão boa quanto os 10W30 e o 20W50 nesse circuito. Show de bola! Bom saber, bom ter essa fonte de informação, né? Eu cheguei a conhecer esses testes da Infino, né? Testes muito importantes do meu ponto de vista para a evolução dos lubrificantes, né? E isso se aplica não apenas em grandes motocicletas, né? De altas cilindradas, mas são tecnologias que vão trazer benefícios aí para as motocicletas de baixas cilindradas, que é a grande massa, né? Das motocicletas. E falando dessa questão de evolução dessas tecnologias, eu acredito que é algo que vai de encontro para isso que a gente está falando agora, né? Assim como tem na linha automotiva, né? Aqui no nosso país o Proconv, né? Que envolve ali a questão das emissões, o controle de tudo isso, né? Que influencia nos envolvimentos de novas tecnologias, na linha leve, na linha pesada. Na linha de motocicleta também tem ali o Promote, né? Que vai trazer interferências, né? Gostaria que você fale um pouquinho para a gente de como que está esse nível de exigência aqui no nosso país, né? do Promote e, obviamente, isso vai refletir em novas tecnologias aí para vocês trabalharem aí bastante. É, isso impacta bastante a formulação dos lubrificantes, com certeza, né? Essa questão é fundamental, né? Do cuidado com o meio ambiente é extremamente importante nos dias de hoje. Essa história do Promote, ela começou em 2002, 2003. Naquela época, assim, uma moto, ela não tinha nenhum sistema de pós-tratamento e os carros já contavam com catalisadores. Os carros já estavam... O Proconv, ele começou em 98, né? Então, lá em 2002, 2003, os carros já tinham um nível de emissão, assim, bastante controlado. Bem diferente de hoje, mas já bastante controlado. E as motos não tinham nada, né? Então, quando você olhava a comparação de uma moto com um carro, uma moto, ela era capaz de emitir 20 vezes mais poluição do que um carro. E aí, eu tava até lendo um pouco sobre isso, que eu achei um cálculo interessante. Num grande centro urbano, onde as motos são usadas para entrega, as motos de entrega costumavam rodar em média 180 km por dia. E um carro rodava em média 30 km por dia. Então, se a moto que roda 180, 6 vezes mais do que o carro, emite 20 vezes mais, você chega no número aí que uma moto poluía tanto quanto 120 carros nesse centro urbano. Aquela moto de entrega, não toda forma. Mas, enfim, realmente era uma situação insustentável, né? Então, entrou-se com o Promote lá em 2002. Ele foi evoluindo. Você teve o Promote na fase M1, M2, M3. E hoje a gente tá na fase Promote M4. E já foi aprovado a entrada do Promote M5, que vai acontecer em 2023, a fase 1. Você vai ter, então, mais uma redução de emissões. E aí você vai contar, vai passar a ter também a entrada do OBD, que os carros já têm, né? O OBD, pra quem não conhece, é um Board Diagnosis. São sistemas de eletrônica embarcada que vão controlar ali o funcionamento de vários sistemas da moto. Então, nessa primeira fase vai ser o OBD1. O OBD1, ele não faz controle de emissões ainda. E aí, quando for em 2025, aí sim vai entrar o OBD2. E aí sim você vai ter um sistema de sondas que faz a medição de gases de escapamento, medição de concentração de oxigênio e faz comparação pra ver se o catalisador tá funcionando direitinho. Então, aí vai chegar muito próximo do que são os sistemas dos carros de passeio, né? E pra gente, como é que isso influencia, né? Bom, o lubrificante, ele tem componentes químicos ali que afetam o catalisador de forma negativa, né? Então, principalmente, enxofre, fósforos, cinzas. Então, esses componentes, eles são controlados no lubrificante. E sempre que você severiza a norma de emissões, você vai trabalhar com catalisadores que tem que ser mais eficientes e, portanto, menos tolerantes à contaminação química desses aditivos. Então, isso afeta a formulação do lubrificante e você passa, então, a ter que reduzir, por exemplo, o nível de fósforo do lubrificante. E esse é um ponto delicado até, porque a JAS hoje, ela tem um limite mínimo de fósforo, porque ela exige isso pra garantir a proteção das engrenagens. Porque o fósforo, ele tá associado ao aditivo antidesgaste, o ZDDP, aditivo fosforo de zinco. Então, você tem aí uma contradição, porque a JAS, ela pede um limite mínimo. E a API, que é quem controla a qualidade do lubrificante que vai lubrificar o motor, tem um nível máximo de fósforo permitido, né? Então, você tem um... Tá confrontando os dois. É, você tem um confronto ali. Então, quando você trabalha até com um nível API mais alto, numa viscosidade 5,30, 10,30, por exemplo, que entra no limite de enxofre mais apertado, a sua janela de formulação é muito apertada, muito apertada. E se daqui pra frente isso tiver que ser diminuído, por exemplo, então, a JAS provavelmente vai, talvez, desenvolver um teste de proteção de pitting, né? Porque se você tiver que reduzir muito o fósforo da formulação, aí possivelmente você vai ter que avaliar a performance do lubrificante na proteção das engrenagens também, além de avaliar a questão do engate das embreagens, possivelmente vai ter que ser criado aí um teste pra garantir que esse lubrificante não vai dar problema nas engrenagens, né? Então, tudo tá interligado. Existe, eu queria te fazer... Sim, é muito interessante todo esse ponto aí, nesse confronto que vai gerar aí, com certeza, uma nova, novo caminho, né? A ser buscado aí dentro dos aditiveiros. Eu queria te perguntar, Leandro, dentro dessa questão aí, existiria alguma outra tecnologia alternativa, por exemplo, ao fósforo hoje, né? Pra ser aplicado dentro dos aditivos de motocicletas, né? Algum outro tipo de componente menos agressivo aos catalisadores, por exemplo, que pode trazer, digamos, uma substituição aí de tecnologia? Não, você pode ficar tranquilo, Fabrício, que não vai faltar soluções. A indústria trabalha com uma gama muito grande aí de soluções e a gente tem condições de resolver isso, sim. Isso não vai... Não que o fósforo vá deixar de ser utilizado, né? Mas você vai reduzir e você vai passar a associar isso com outras tecnologias de aditivos que vão garantir aí essa performance, né? Legal, legal. Então, a galera pode ficar tranquila que a proteção vai estar garantida. Vai, vai sim. Dentro dessa questão, você até se citou anteriormente aí durante os testes, que enfim realizou aí em motocicletas, né? Estendendo períodos de troca, né? No caso, baseado naquilo que era usado pelo cliente, né? As motocicletas que eram... baseado no regime de uso delas, né? Naquele momento. Como que você avalia essa questão do período de troca, né? Desse intervalo de troca, né? Muitas motocicletas indicando períodos que, ao ver dos proprietários, são exorbitantes, né? Cinco mil, seis mil quilômetros, né? E aquela bela história, né? De troca a cada mil quilômetros. É, bom, Fabrício, esse é um assunto polêmico realmente porque o que a gente preconiza sempre é seguir a orientação do fabricante, né? Então, se o fabricante coloca aí quatro mil, cinco mil, seis mil, ele certamente avaliou e ele tem motivos pra fazer essa recomendação, né? Então, como eu te falei, a gente realizou o teste nessas motos 125 cilindradas e levou até 10 mil quilômetros. E foi bem, não teve problemas ali, a gente sabe que aguenta. Eventualmente, algum regime muito severo, talvez você tenha que tomar um cuidado adicional. Então, é um assunto um pouco delicado e eu acho que cada usuário talvez tenha aí a sua experiência ou viu alguma coisa que possa lhe ajudar nesse sentido. Mas o ideal é sempre procurar a própria montadora e ter essa informação diretamente dele. Eu te fiz essa pergunta, né? Óbvio que foge a alçada da parte de desenvolvimento de aditivos, né? Mas tem muito a ver, porque quem determina o período de troca é a montadora, né? Não é quem fabrica o lubrificante. Exatamente. É a montadora que testa e aprova baseado nas especificações que o produto tem que atender, né? E eu te faço isso porque fica aquela questão, né? Porque às vezes a pessoa fica com... Quem troca com frequência a cada mil quilômetros, mal não faz para o equipamento. Isso é fato. É cada vez melhor rodar com óleo limpo. Pra gente também, Fabrício. Pra gente também. A gente é suspeito. Eu não posso. Em falar, né? É, exatamente. Pra gente poderia trocar a cada 500 quilômetros. Estaria melhor. Melhor ainda. Mas leva o pessoal aí na parte de troca de óleo, principalmente. É... No caso, porque também chega um outro ponto que é a questão, né? Um lubrificante, ele vai... Você pega uma motocicleta que não tem filtro, né? Aquele filtro tradicional que é substituído, tem só aquela telinha, né? Principalmente essas motocicletas de menor cilindradas, né? Falando principalmente da Honda, nesse caso. Yamaha, uma 150 já tem filtro, né? Já a Honda não colocou ainda. Aquele filtro que é substituído. E aquele lubrificante, né? Por rodar um longo período, né? Aquela sujeira permanentemente circulando, né? E às vezes aí degradando outros componentes. Esse eu acredito que seja o maior medo aí dos proprietários. De motocicleta. É compreensível, Fabrício. Porque o motor de moto, ele trabalha um pouco diferente do motor de carro, né? O motor de moto, ele roda em média aí a 8 mil RPM. Os motores de carro a 4. O motor de moto tem o dobro da potência específica de um motor de carro. E tem metade do volume do óleo de cárter, né? Então, é uma condição bem severa para lubrificante, né? Então, assim, faz todo sentido que o usuário tenha preocupação. E a recomendação é que ele procure um lubrificante de boa qualidade. Que não se preocupe apenas com o preço. Porque isso, o barato, a gente sabe que muitas vezes pode sair caro, né? Então... É, um litro de óleo é muito barato, né? Perante o preço de um motor. Exatamente. Então, talvez faça mais sentido você estender um pouco mais essa troca. Mas trabalhar com um lubrificante de melhor qualidade que vai te deixar o motor mais limpo. Que vai melhorar a questão de desgastes e tudo mais. Assim, com certeza, acho que o caminho é esse, né? Não vejo de outra forma, não. Maravilha. Eu queria também que você falasse para a gente um pouquinho aí. Com respeito... Tem muita gente que tem essa dúvida. A questão... O lubrificante acabado, ele tem uma validade em grande maioria dos fabricantes, né? Alguns indicam prazo de tempo, cinco anos. Outros chegam a indicar aí um período indeterminado, né? Mas consta lá, né? A validade indeterminada. E como que funciona no pacote de aditivos? Eles têm alguma validade também? Como é que funciona? Bom, os aditivos, eles têm validade, sim. Você tem diferentes tipos de aditivos, claro, que são usados, né? Que fazem parte do pacote. E você tem diferentes prazos de validade, né? Mas o prazo de validade do aditivo, ele é o prazo para que o fabricante formule ou lubrificante. Então, a partir do momento que ele misturou o aditivo no básico, aquele prazo de validade que a gente colocou lá pro aditivo, ele não é mais relevante. Então, aí ele vai trabalhar com a experiência dele daquele produto final, né? Daquele óleo acabado. Então, os aditivos têm validade. Eventualmente, acontece de um lote chegar próximo do prazo de validade. Então, a gente faz uma verificação da condição e tal e dá um suporte para as empresas para que elas possam entender qual a condição daquele produto e ter certeza que pode ser usado ou não, né? Mas é o que eu falei. Depois que ele formou o lubrificante, o prazo de validade dos pacotes já não interfere mais. Mas já ele conseguiu utilizar dentro daquele período perfeito. Então, daí pra frente é um outro prazo de validade que é o prazo do óleo acabado, né? Então, esse também a gente não é nossa responsabilidade, não seria essa palavra, mas enfim. Isso passa a ser uma questão da empresa de lubrificante, né? Certo. O produto depois que é processado, é produzido, é misturado, aí a validade é por conta do produtor. Sim. Aí começa... Dentro daquilo... Isso. Você começa do zero ali, entende? Você já usou, já formulou, então ali é o zero. Aquela validade do aditivo já não interfere mais. Um exemplo... Um exemplo, assim... A gente poderia dar aqui, né? Você pega o leite para fazer um bolo, o leite vem esse amanhã, mas você pode fazer o bolo... É... É um bom exemplo, exatamente. O bolo não vai... O bolo não vai estar estragado. Ele não vai durar menos. Ele já vai estar pronto. Exatamente. Ele não vai durar menos por isso. Exatamente. Seria uma analogia barata aqui. Desculpa a analogia, mas algo que o pessoal possa compreender, acredito. Eu acho que seria bom. Tá. Tá. Falando aí dessa questão de pacote de aditivos, né? Que é o nosso foco aí, Leandro. Muita gente tem essa dúvida, muita gente gosta de fazer um upgrade aí em formulação, né? Nos produtos acabados, né? Gosta de colocar um suplemento aí, né? Dá um up, um power, outra mega blister. Blister. Isso. Blaster. Dá uma melhorada. Nos lubrificantes. E coloca lá um condicionador de metal, coloca um aditivo extra. Obviamente isso contraria qualquer fabricante de lubrificante, né? Formuladores como vocês, acredito eu que também. Isso vai contra qualquer preceito aí de formulação. Mas o que eu queria te perguntar é, como que vocês enxergam essas ações, né? Esse tipo de atitude dos consumidores ou até profissionais? E se vocês já chegaram a testar algum tipo de suplemento aditivo aí de motor? De lubrificante, né? Para motor. Bom, eu acompanhei outras lives aí. O pessoal já falou bastante sobre como é que é o processo de formulação e de aprovação de um lubrificante, né? Não sei se todo mundo que tá assistindo aí acompanhou, mas o desenvolvimento de um lubrificante, ele passa por diversas etapas de testes e de aprovação. Então, quando você tem o seu protótipo inicial, você passa a realizar uma bateria de testes da API, da JAZ, da CEL, de montadora, enfim. E aí você vai realizando esses testes e eventualmente você descobre ali que não passou num teste. Então, você tem que reformular, voltar um pouquinho, mexer um pouco na formulação e tornar a fazer os testes. Às vezes você conserta um lado e estoura no outro. Aquele teste que já tinha passado, agora não passa mais, mas passou naquele que não tinha passado antes. Então, a formulação do lubrificante, ela é um balanço muito complexo, né? Você tem muitas interações e muitas vezes um determinado aditivo, ele influencia na performance do outro, positivamente ou negativamente. Então, para você completar a formulação e conseguir passar em todos os testes, é um trabalho muito dispendioso, é um trabalho demorado, muito caro, porque os testes são caríssimos, né? Um teste de motor de longa duração é uma fábula, você gasta uma quantidade de recursos muito grande nesse processo de formulação e aprovação. E aí você chega lá no final com aquela fórmula super balanceada, que passou em todos os testes e tal, tá perfeito. A chance de você conseguir melhorar isso colocando um aditivo suplementar é, assim, não vou dizer que é zero, mas é bem pequena, porque sempre que você mexe, você altera esse balanço, né? Então, como que eu diria? Se você vai colocar um aditivo suplementar, você teria que voltar e rodar aqueles testes todos para ter certeza que aquilo não vai causar nenhum problema no seu carro. Então, assim, você põe um aditivo lá que você, ah, vou botar esse para reduzir desgaste. Bom, mas será que ele não vai causar algum problema de depósito? Será que ele não vai agredir algum selo? Todos esses outros testes foram feitos? É impossível você fazer esses testes com todos os lubrificantes do mercado. Então, pegar cada lubrificante e aditivar com determinado aditivo suplementar, isso não é feito, né? Então, não tem como você saber que resultado você vai ter. É um risco que você tá correndo. E, além disso, dependendo da composição desse lubrificante, você pode até afetar outros componentes do motor, como o catalisador, por exemplo. Se você tá colocando um aditivo suplementar ali que tem algum componente que vai afetar, né? Então, assim, pode até ter uma função positiva em um determinado aspecto. E acredito que tenha, senão não teria tanto interesse. Mas é um risco. E você perguntou se a gente testou ou não. É o que eu te falei. Pra fazer essa avaliação, você teria que testar isso em todos os pacotes. Então, seria inviável e não tem sentido. E existe hoje, por exemplo, um pacote... Lubrificantes de motocicletas não são tão amplos quanto lubrificantes de carro, né? A gente, se a gente for comparar, né? É uma diferença bem significativa em termos de tipos de lubrificantes. O que vai variar, na grande maioria, é a viscosidade. Sim. Né? E a questão ali de atender um JASO MA2 diretamente pra um JASO MA apenas. No caso, você poderia citar, em média, quantos pacotes de aditivo tem disponível? Por exemplo, que a Infinium disponibiliza pro mercado de motocicleta? Existe esse número? Normalmente, Fabrício, pelo menos no caso da Infinium, a gente trabalha com nível de performance. Então, você tem pacotes de nível de performance mais alta, que você vai ali, então, permitir a formulação desses lubrificantes 5W30, por exemplo. E que vai te dar uma performance top tier, como a gente fala, um lubrificante mais, de maior performance do mercado, ou pelo menos do nosso portfólio, né? E aí, depois, então, você tem alguns pacotes que oferecem essa qualidade superior, você tem pacotes que oferecem uma qualidade intermediária e você tem pacotes que oferecem uma qualidade básica. Essa básica, ela atende tudo que a moto precisa, assim, então, você tá tranquilo com essa básica. Os acima são melhoras de performance mesmo, são questões mais de você ter ali um lubrificante top tier mesmo, que vai trazer aí um benefício maior pro cliente mesmo. E isso, certamente, vai se traduzir em um maior custo, óbvio, né? De produção, né? E um custo final pro consumidor, né? Sim, sim. Vai ter essa diferença de custo aí, com certeza. Aquela diferença que, às vezes, a pessoa encontra na prateleira não é ao bel sabor do dono da loja, né? Não, é... Bom, tem várias questões ali, né, Fabrício? Uma é quando você compara lubrificantes de boa qualidade e de empresas sérias que estão fazendo o serviço bem feito. Eles vão oferecer lubrificantes mais baratos, mas que atendem perfeitamente o mínimo que você precisa. E vão oferecer lubrificantes superiores também. Agora, você pode também correr o risco de pegar algum produto que não atenda a nem o mínimo, né? Então, eu acho que isso até foi comentado já em alguma live anterior aí. Existe um programa de qualidade da Agência Nacional do Petróleo que monitora a qualidade dos produtos no mercado, né? Então, qualquer um pode entrar lá no site da ANP e pegar esses relatórios e olhar. Então, você vai ver que existem problemas no mercado. Você, às vezes, está comprando um lubrificante que não é exatamente um lubrificante. Ele foi produzido praticamente sem aditivos. Isso existe, infelizmente, né? Então, se você pega algum produto com preço muito baixo, faz uma segunda conferência e dá uma checada nesses relatórios, enfim. Acho que é importante as pessoas se protegerem e ficarem atentas a isso também, né? Infelizmente, isso está acontecendo no nosso mercado. É uma realidade. É, infelizmente, isso acontece e o pessoal tem que ficar sempre atento aí com respeito a essa questão primordial que você citou aí. O preço é importante, sim, é importante para todo mundo, principalmente nesse momento, né? Mas, que a gente passa, mas nem sempre é só o preço, né? A gente tem que sempre olhar a qualidade, né? A idoneidade da empresa, qual produz esse produto, né? Conhecer, óbvio, são várias no mercado, mas é sempre bom ficar de olho, né, Leandro? Sim, não tenha dúvida não. Isso é para qualquer coisa, né? Lubrificante, infelizmente, não foge a regra. Até o pessoal está aqui falando e agradecendo a sua... Foi bem colocada as informações que você citou aí com respeito à adição de aditivos, né? Que se o produto foi testado e aprovado dentro daqueles critérios que são tão rigorosos aí para ter uma aprovação, você citou vários pontos que o lubrificante passa para ter aprovação aqui, né? Dentro da JASO, principalmente. Então, eu vejo que se o pessoal que vende esses produtos, eles deveriam pagar para fazer os mesmos testes. Seria justo. E aí sim, mostrar para o público, né? Que o produto traz algum benefício, né? Não que o produto não traga. Como você citou, pode trazer benefício por um lado, mas pode prejudicar, né? Principalmente nesse ponto que a legislação passa a ficar cada vez mais ali, né? Apertada nessa questão emissão de poluentes, reduzindo o nível de fósforo aí. Questão dos catalisadores, né? Das motocicletas sendo comprometidas, assim como pode acontecer nos veículos de linha leve e linha pesada, né? É, exatamente. É por aí, Fabrício. Não tem mágica, né? Mas se a pessoa compra um lubrificante correto, bem formulado, ela não tem que se preocupar em colocar um aditivo suplementar. Ela deve se preocupar realmente em qual é o lubrificante que ela está usando, comprar um lubrificante de uma empresa idônea que ela confia e um lubrificante adequado, corretamente escolhido para a sua moto, né? Então, é isso. Não tem que fazer nada além disso para você garantir o resultado que você precisa, né? Que você busca. Com certeza. Bom, Leandro, a gente está chegando mais ou menos próximo do final da nossa live. Não quero deixar chegar muito no finalzinho, né? Para a gente fazer as nossas considerações finais. Quero, de antemão, agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui, de estar aqui presente no canal Olho no Olho, juntamente com a Infino, uma empresa muito tradicional no ramo de aditivos para lubrificantes. A gente teve um probleminha técnico no início. Eu até também persistiu aqui o problema para mim, né? Mas foi transcorrendo normalmente. Estava acompanhando aqui no motocelular como que estava a transmissão. Foi fluindo normalmente. Para mim, o seu retorno estava um pouco picoteado, mas a gente conseguiu aí, acredito eu, que abordar tudo aquilo que a gente estava, era o nosso objetivo aqui dentro da nossa live, incluindo aqui algumas perguntas e questionamentos que o pessoal fez dentro lá daquele espaço que a gente deixa sempre aberto aí para o pessoal, né? Que tem alguma dúvida, vai lá no nosso stories antes da live, 24 horas antes, a gente deixa um espaço para você ir lá e participar diretamente aqui com os nossos convidados especiais. Deixa aqui aberto para você, Leandro, fazer algum comentário final, né? Se você lembrou de alguma outra coisa adicional, né? Pode estar comentando aqui, a gente deve ter aí, acredito eu, algo em torno de uns 4 minutinhos. Ah, legal. Bom, comentário adicional, eu acho que realmente a gente cobriu tudo o que tinha para cobrir aí, né? Moto é uma coisa super bacana. Eu, assim, eu não sou um motociclista, mas eu gosto muito, né? E quem sabe um dia desses eu me aventure aí a comprar uma moto também. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mas é uma coisa que realmente atrai, é uma sensação legal, realmente. Eu dirijo, já dirigi, mas não tenho moto, né? Digamos, dessa forma. Cara, eu gostaria de agradecer o seu convite. Foi muito legal poder participar. Agradecer em nome da Insinium pela oportunidade, uma das aditiveiras ali. e, enfim, incentivar o seu trabalho. Como eu comentei quando a gente conversou a primeira vez, eu não conhecia o seu canal, mas eu gostei muito do trabalho que você faz. Achei que é muito válido. É muito importante a gente ter um canal para poder comunicar com o cliente final e ajudar a entender um pouco mais sobre lubrificante. Isso é muito importante para a indústria como um todo, sabe? Então, ajudar as pessoas a poder escolher corretamente o lubrificante. E isso, eu acho que vai trazer benefício para toda a sociedade de uma forma ou de outra. Então, é um trabalho muito legal que você faz. Espero que você continue. E vou passar a acompanhar aqui as suas lives, os seus postos, com certeza. Com certeza. Eu que só tenho a agradecer a você e também ao Rafael, que está por trás aí, sempre ajudando a gente aí, que foi responsável por o acontecimento dessa live também. Isso, culpado. Rafael da Infineum. Ele que me apresentou o termo aditiveiro, que eu não conhecia. Um forte abraço para você, Rafael. E agradeço aí pelas palavras. Isso é importante para a gente que está aqui do outro lado, sempre buscando trazer lives com conteúdo sério, com conteúdo de alto nível. Então, você foi responsável por deixar esse nível lá em cima, juntamente com outros que aqui participaram. E para mim, é sempre uma honra poder estar abrindo as portas aí, com empresas como a Infineum, trazendo ela para o público conhecer. Muita gente, acredito eu, que não conhecia quem era a Infineum, já passa a conhecer. É uma das grandes empresas aí no universo dos aditivos para lubrificantes. Beleza, galera? Então, quero agradecer a todos. Aguardem que em breve a gente está programando outras lives, a gente está aguardando aí a confirmação de outros convidados, com assuntos muito importantes e relevantes dentro do universo de lubrificantes. Beleza, galera? Então, é isso aí. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Fabio. Uma boa noite para você. Boa noite. Uma boa noite a todos, galera. Até mais. Oi. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma